Bom dia, irmãos. Bom dia, estamos iniciando a nossa transmissão do nosso culto dessa manhã, dos nossos estudos bíblicos. Deixa eu ver quem já está por aqui. Renata, foi a primeira a chegar. Bom dia, irmão. Saudades enormes de todos. Amém. Ó o Anderson aqui. Bom dia, homem. Figura, viu? Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão Flaviane. Felipe, irmão Felipe. Oxe, sumiu aqui o meu... Bom dia, irmã Seissa. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Muitas saudades. Tá sumindo o meu chat aqui. Irmã Lucileda. Bom dia, irmã Simone. Também está por aqui. Irmã Nájla. Irmã Kelly já está aqui também. Ó o Vitor. Vitor não, né? O Heraldo. É o Heraldo. Nome de arquiteto. Irmão Elton. Abração, meu irmão. Irmão Firmino. Firmino, a bênção. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Muito bom, pelo menos, termos esse meio, né? De nos reunir Numa manhã dessas Pra poder ouvir a palavra de Deus, né? Tendo em vista toda essa situação que nós vivemos. Bom dia, irmã Sueli. O Willis por aqui. Espero que esteja melhor, Willis aí. As suas mazelas, as suas doenças. Pois é, irmãos. Nós tivemos um tempo complicado, né? Pra nos reunir, mas... É isso. Pelo menos Deus nos providenciou o meio aqui da internet pra que a gente escute a palavra de Deus um dia desses. É muito importante, né? Ouvir a palavra de Deus em momentos de crise. O Evandro Silva. Deixa eu colocar aqui. Querido irmão. É muito importante mesmo nos alimentarmos da palavra de Deus. Reunir a família na frente de momentos como esse. Pra poder juntos aprendermos de Deus. Então, se você tá aí e talvez você esteja na correria do dia a dia. Se você puder dar uma separada de tempo aí. Ora a Deus. Coloca uma Bíblia assim na sua frente que nem tá aqui na minha. Bota um copo d'água e vamos estudar a palavra de Deus. Alimentar a nossa mente. Sai daqui com a mente pra ter o que pensar, né? Pra ter o que pensar também. Ó, irmã Adna. Família Góes. Uma bênção. Uma bênção esses irmãos. Quero lembrar também, irmãos. Enquanto os outros entram, os mais irmãos entram, dos nossos motivos de oração, né? Nós temos muitos motivos de oração nessa semana. Muitos irmãos que estão doentes, parentes. Não esqueça de orar. Não esqueça de orar. Procure sempre estar orando pelos... Pelos pedidos que a gente coloca no grupo. Tá bom? Existe um poder, de fato, no Deus a quem nós oramos. Isso é fato pra todo cristão. Não é só o poder da oração. É o poder de quem escuta a nossa oração. E Jesus conta uma parábola que sempre me impacta muito. Que é aquela parábola do dever de orar e nunca desfalecer. E ele vai falar da parábola da viúva que importuna o juiz e tudo. Então essa é a nossa atitude em tempos como esse. Estar constantemente orando e não desfalecer. Tá? Então não esqueça de orar pelos nossos irmãos que estão pedindo pedidos. Que estão pedindo orações, né? É isso. Vê, tá faltando alguns irmãos ainda aqui da IBGS. Mas eu acho que é porque eles devem assistir juntos também, né? É isso. O irmão João Batista aqui. Deixa eu colocar aqui. Opa, meu querido irmão João. João, uma benção. Saudade, meu irmão. Olha essa foto aí dessa família. Família linda. Bom dia, pastor Guilherme. Deus abençoe. Seu e sua esposa. Amém. O Bruno tá ali me auxiliando. Falar nisso eu nem olhei aqui o que ela falou, como é que tá o áudio, as coisas aqui. Irmã Ana Kelly. Aí. Bom dia, irmã. Uma hora dessa nós já estaríamos entrando, né? Na igreja. Aí aquela... Barulho Santo. Aliás, né? A gente já tá ali terminando a pregação. Mãe Nilson. Bom dia, meu irmão. Vamos orar. Vamos orar. Eu creio que esse tempo é um tempo aí que mais pra frente a gente vai perceber o que aconteceu com tudo isso que a gente tá vivendo. O Anderson colocou aqui. Bom dia, queridos. Matheus aqui. Olha aí. Assistindo com a família Cipriana. Ah, rapaz. Que benção, viu? Agora sim, tô feliz aí de ver o Matheus aí. Pode ser, meu irmão. A Adina. Deve tá aí com a família. Pastor Romulo. Pastor Romulo. Feliz. Tá aqui com a gente. Pastor, eu sonhei que a gente tava discutindo sobre Gênesis. Rapaz, que coisa mais aleatória. Conversando sobre Gênesis. E eu, no sonho, eu falava assim, cara, que sonho massa. Meu Deus, eu tenho que parar um pouquinho. Eu tô com a cabeça muito perturbada. Olha, irmã Lanha. Olha aí, mamãe. Bom dia a todos. A Lana já deve tá aí a mil, né? A cem por hora. Uma graça, ela. É isso, meus irmãos. Vamos, então, para o nosso momento aqui. Acho que a gente já deu um tempo bom para os irmãos entrarem. Já vão abrindo as Bíblias aí em primeira de João. Nós vamos ler hoje do verso 12 ao verso 17. Esse vai ser o nosso estudo dessa manhã. Uma parte dessa carta muito importante para o argumento de João inteiro, de toda a carta. Infelizmente, às vezes, esses versos que nós vamos ver, eles são tirados de contexto. Às vezes, as pessoas, elas não conseguem entender qual o lugar desse texto dentro de todo esse argumento que o João está desenvolvendo. E é isso que nós vamos fazer aqui. Tá bom? Nós vamos procurar. Tá travando um pouco? Ah, sim. Me digam aí como é que tá a minha conexão, minha internet, meu áudio, tá? Só para eu me situar aqui. Ontem, deu um problema aqui na internet. Eu acusei a Oi. Eu esqueci que é a minha net. e, enfim. Mas me fale aí como é que tá o nosso internet. Tá ótimo? Tá certo. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos ler aqui o verso de 12 ao 17. Nós vamos fazer essa leitura, depois nós vamos fazer uma rápida oração e aí a gente prossegue para a nossa exposição. Tá bom? Tá tudo ok? Tá tudo ótimo? Amém. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira de João, capítulo 2. Eu vou começar aqui a transmitir. Verso 12 ao verso 17. Algumas Bíblias, elas quebram no verso 15 e começam um novo tópico, mas eu quero olhar com você o verso 12 ao verso 17 como um único tópico, como uma única sessão. Tá certo? Diz assim a palavra de Deus. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevo, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Verso 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui nessa situação, dessa forma, te pedimos tua direção para o nosso estudo, te pedimos que o Senhor nos direcione o nosso entendimento para que possamos aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que nós vimos no nosso estudo passado é que João, ele primeiro tratou com as pessoas que estavam se desviando dentro daquela comunidade. Eu comecei falando que aquelas pessoas estavam vivendo uma vida dupla, mas não numa vida dupla de esconder os seus pecados. Uma vida dupla de mudar a teologia para justificar os seus pecados. Mudar quem é Deus para justificar a sua própria prática pecaminosa. Então, João começa a tratar com pessoas que diziam olha, eu tenho comunhão com Deus, mas viviam em trevas. Olha, eu tenho comunhão com o Senhor, mas estavam vivendo em pecado. E João começa tratando com eles. Por quê? Porque João percebe que existe uma crise dentro daquela igreja. Uma crise dentro daquelas comunidades que envolvia tanto uma espécie de crise de conhecimento teológico, crise moral e de conduta moral e crise comunitária. E essas pessoas que estavam mudando a sua teologia para poder justificar a sua vida pecaminosa eram elas que estavam causando naquela igreja boa parte dessa crise tripla, dessa crise de teológica, dessa crise moral e dessa crise comunitária. Mude a sua teologia para poder justificar suas práticas e essas práticas pecaminosas estavam causando um cisma dentro daquela igreja. Estava causando divisões, estava causando um caos dentro daquelas comunidades a qual João estava se dirigindo. Então João começa falando para eles e expondo a vida dupla deles. Expondo que eles estavam vivendo uma vida errada, não condizente com a luz. e depois o nosso último sermão nós vimos que João para um pouquinho de lutar contra esses homens, lutar contra essas pessoas e agora ele se direciona para a sua congregação que ainda permanece fiel por mais que estejam confusos na mente. E a maneira que João começa falando com eles é sobre a vida autêntica, o que é ter uma vida espiritual autêntica. Então nós vimos que uma vida espiritual autêntica é marcada por uma pessoa que não só conhece de forma cognitiva, mas esse conhecimento cria nele uma disposição para a obediência. Segundo, nós vimos que essa pessoa não diz apenas que está em Cristo. Essa pessoa reconhece que a vida de Cristo produz nela uma espécie de conduta que procura Jesus como modelo. E terceiro, essa pessoa não diz apenas que ama de boca, essa pessoa ela vive na comunidade, ela ama os irmãos, ela cuida dos irmãos. Portanto, para João, vida autêntica, vida espiritual autêntica, tem que ser primeiro uma vida de conhecimento frutífero, conhecimento que ao ler as escrituras uma disposição é produzida no coração. Segundo, dizer que está em Cristo é dizer que de alguma forma a graça que nos alcançou nos transforma e nos faz a semelhança do seu filho dia após dia. E terceiro, vida cristã autêntica é uma vida em comunidade. E todos esses três pontos, eles de alguma forma batem de frente contra as falsas espiritualidades do nosso tempo, marcada por um conhecimento estéreo, marcada por condutas erradas e terceiro, e para mim aqui um dos pontos mais importantes, marcado pelo desprezo da comunidade. São essas três coisas que João vai bater e vai dizer vida autêntica, é vida de conhecimento frutífero, vida de modelo, buscando o modelo de Jesus e terceiro, vida em comunidade. Então, João trabalha falando isso, mas agora ele vai dar uma pausa, que eu vou chamar de pausa pastoral, e essa pausa pastoral não é uma quebra do que ele está falando, é para ele fazer duas coisas. Primeiro, dar um lembrete sobre vida cristã. Segundo, dar um alerta sobre vida autêntica. Então, João acabou de falar sobre o que é ter uma vida autêntica, mas agora ele quer dizer para a gente o seguinte, olha, enquanto vocês estão buscando viver uma espiritualidade autêntica, que é marcada pela obediência, eu quero lembrar para vocês algumas coisas que vocês vão precisar saber e sempre lembrar durante essa busca de espiritualidade autêntica. E segundo, eu quero dar um alerta para vocês de uma coisa que pode roubar essa vida espiritual autêntica. Então, João, então, aqui vai trabalhar com um lembrete e um alerta, ok? Vamos trabalhar, então, primeiro, o lembrete de João. Lembrete de João vai do verso 12 ao verso 14 e ele parece que é um hino, na sua Bíblia você pode ver que ela aparece mais num formatozinho de poesia, de prosa, algo assim. Então, observe que o que é que João quer com isso? O que é que João quer com aquilo que eu vou chamar de lembrete? Vamos entender um pouco aqui. João, então, ele tem três grupos em mente. Aparentemente, ele fala para os filhinhos, ele fala para os pais, ele fala para os jovens. Algumas pessoas encontram, nesse primeiro momento aqui, que João, de fato, está escrevendo para três classes em termos de idade. Ele está escrevendo para as crianças da igreja, ele está escrevendo para os jovens da igreja, e ele está escrevendo para os pais daquela igreja. Isso é possível, mas João, geralmente, ele não usa essas classes para falar de classe em termos de idade. Mas me parece que aqui ele está falando para grupos em termos de maturidade espiritual. Então, por mais que alguém possa dizer, mas isso é muito metafórico, eu entendo que aqui João está se dirigindo a grupos que têm diferenças, não de idade, mas diferenças, talvez no caminhar da fé, na maturidade espiritual. Está certo? Segunda coisa, alguns encontram que João está falando para três grupos, como eu falei, mas eu entendo que João está falando apenas para dois grupos aqui. Por quê? Perceba como ele organiza, e eu vou aumentar aqui a tela para a gente ver melhor. Ele organiza o seguinte, filhinhos, eu vos escrevo, porque seus pecados estão perdoados, depois ele vai para os pais, ele dá um porquê e diz porque vocês conhecem desde o princípio, depois ele vai para os jovens, porque vocês têm vencido o maligno, depois ele volta de novo para filhinhos, depois ele fala para os pais e depois ele fala para os jovens. A maneira que eu entendo que João está dividindo isso aqui é a seguinte, filhinhos é um termo que João escreve, usa, para falar para toda a igreja. Então, João, me parece que ele está falando para toda a igreja inicialmente, e depois ele se direciona para dois grupos diferentes, um grupo de pessoas maduras da igreja e outro grupo que está ainda um pouco imaturo, ainda está crescendo na fé, ainda tem um momento de maturidade ali intermediário ou então inicial, ficando mais ou menos assim, filhinhos, é João falando para a igreja como um todo, tá? Pais, é João escrevendo para um grupo dentro da igreja, que são os crentes maduros já da fé, já tem um tempo na fé, e outro grupo são os jovens, aqueles que ainda estão em certas lutas específicas de um momento ali da sua caminhada de fé. Então, não são três grupos, eu entendo que são um grupo, é um grupo, a igreja, filhinhos, que são divididos em dois subgrupos, os pais e os jovens. Por que que João faz isso? Por que que ele dá essa pausa pastoral? Porque João agora, e aqui, espelha muito o coração do pastor de João, João entende que ele já direcionou a igreja em geral para uma vida autêntica, mas agora ele quer atacar, ele quer se direcionar para coisas específicas dentro da sua comunidade. Ele agora entende que ele não pode passar muito tempo falando para aqueles que não querem nada. Ele entende que ele não pode passar muito tempo lutando contra pessoas hereges, lutando contra pessoas que querem perverter a fé. Pode observar que João reservou só uns seis versículos no início da sua carta para isso, ele ainda vai tratar dessas pessoas que estavam querendo perturbar a igreja, mas agora ele se direciona para a sua congregação e o coração de pastor de João, ele deseja fazer uma pausa pastoral para fazer lembretes sobre vida autêntica para grupos específicos, para caminhada específica da fé. E aqui é um coração que tem uma grande preocupação com eles. O que esses lembretes visam? O que olhar para esses subgrupos visam? O que João quer? Duas coisas. Primeiro, quando João diz eu vos escrevo, ele está atacando algo que todo pastor visa na sua congregação, criar convicção no coração da sua igreja. É por isso, irmãos, que se a gente voltar aqui, você pode observar que ele praticamente repete a mesma coisa. Pais, eu vos escrevo porque conhece ele desde o princípio. Pais, eu vos escrevo porque conhece desde o princípio. Tanto no verso 13 como no verso 14, ele está falando a mesma coisa. E a pergunta que nós vamos fazer por que ele está falando a mesma coisa duas vezes? Porque ele não está só escrevendo para ensinar. Ele está escrevendo para criar convicção no coração daqueles irmãos. E aqui está algo muito importante nas nossas crises. Uma das primeiras coisas que são abaladas em nossas crises são as nossas convicções. Tá? Suas convicções. e uma das coisas quando nós estamos em crises de fé teológica, crises morais, crises na comunidade, uma das coisas que estão sendo abaladas são as tuas convicções em relação a essas coisas. Em relação às identidades, a tua identidade, a identidade da igreja, a identidade de Deus. Então, João, aqui, ele para um pouco e diz assim para a gente, olha, você que está buscando uma vida autêntica, eu quero criar convicção no teu coração. Porque você precisa de convicção em todas as tuas crises. Convicção de quê? De lembrar da tua identidade. De lembrar quem você é em Cristo. De parar um pouquinho e dizer, peraí, quem eu sou? Quem é Deus? Quem é a minha igreja? Deixa eu lembrar um pouco aqui das minhas convicções iniciais da minha vida. Deixa eu lembrar aqui o que é que eu sou mesmo? Eu sou um cristão? Por que é que eu sou um cristão? Por que é que eu estou na igreja? Deixa eu refletir um pouco como é que vai as minhas convicções em relação a isso. E observe que João, se a gente voltar mais uma vez, ele está falando, olha, filhinhos, os seus pecados estão perdoados. Pais, vocês conhecem ele desde o princípio. João não está tanto ensinando. João está aqui, então, lembrando eles para criar convicção no coração deles. para criar convicção no coração deles, tá? E essa convicção visa criar e relembrar a identidade deles. Vamos dar uma pausa aqui, mais um ponto. Lembra que João inicia a sua carta falando os slogans daqueles separativistas? Eles diziam, eu tenho comunhão com Deus. E João vai dizer, é, mas se você tem comunhão e anda em trevas, isso é mentira. eles diziam, eu ando, eu não tenho pecado, eu não tenho isso, é isso que eles estavam dizendo e João vai expondo eles. Agora, João para e diz assim, eu sei que a convicção de vocês está abalada, então, eu vou lembrar a vocês o que é verdade. Eu vou lembrar a vocês quem vocês são. Irmãos, nunca esqueçam, nas tuas crises pessoais, a primeira coisa que vai ser abalada vai ser a tua convicção quanto a tua identidade em Cristo. Quem você é como um marido cristão? Quem você é como um pai cristão? Quem você é como um líder na tua igreja? Quem é você? Lembre disso nas suas crises e é isso que João quer nos lembrar. Então, vamos agora ver de forma específica esses lembretes, essa convicção e essa lembrança da identidade que João quer falar para cada grupo. Primeiro grupo. João está falando, então, filhinhos para a igreja em geral. e ele fala duas coisas para os filhinhos, tá? Ele fala, filhinhos, os vossos pecados são perdoados. Você lembra que os separativistas estavam dizendo eu não tenho pecado? Aqui João está lembrando outras coisas para eles. Você não precisa negar o teu coração. Por quê? Porque você pode abrir o teu coração na luz. A luz expôs teus pecados e você ser perdoado e purificado. E João quer lembrar uma coisa para eles. Filhinhos, igreja, os pecados de vocês estão perdoados. Segundo, lembra que os separativistas estavam dizendo eu conheço a Deus e João está dizendo como é que você pode conhecer e andar em trevas? João está dizendo assim, eles não conhecem, vocês conhecem. Vocês conhecem o Pai. Essas duas coisas que João está dizendo aqui, elas podem ser resumidas numa só. Filhinhos, vocês podem ter intimidade com o Pai. Porque os pecados de vocês são perdoados e porque vocês conhecem ele. Então, a primeira coisa que João quer falar para aquela igreja, a primeira coisa que João está aqui parando um pouco o seu argumento na carta e lembrando eles, lembrando a igreja geral, é dizer o seguinte, olha, vida autêntica é sempre lembrar que eu posso ter intimidade com o Pai porque os meus pecados em Cristo estão perdoados e agora eu posso conhecê-lo como um Pai. Eu sou aceito como filho, eu não sou descartável para Deus porque eu sei que os meus pecados estão perdoados e eu tenho acesso a Deus. Enquanto aqueles homens estavam querendo negar a sua pecaminosidade, negar as suas condutas imorais, mudar a sua teologia para justificar o seu andar em trevas, João está dizendo vocês não precisam nada disso, vocês têm intimidade com o Pai. João então se direciona agora para os irmãos daquela igreja, irmãos e irmãs maduros na fé, que ele vai chamar aqui de anciões ou os pais, tá? E aí ele vai dizer duas coisas acerca deles, aliás, uma coisa só duas vezes, primeiro, pais, eu vos escrevo, porque conheces aquele que existe desde o princípio. E lá no verso 14 ele diz, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Perceba que os filhinhos e os jovens, eles conhecem o Pai. Então, tanto aquele que é maduro na fé, como aquele que ainda está crescendo na fé, esses dois, eles têm o mesmo privilégio de conhecer o Pai. Os dois, não existe nada oculto para um grupo que não é para o outro, mas existe uma diferença aqui para os maduros na fé. Se chama caminhada com Deus de um tempo atrás. Veja o que ele diz, porque conheces aquele que existe desde o princípio. e aqui desde o princípio está falando mais desses irmãos do que aquele que é desde o princípio. A ideia aqui seria vocês já conhecem ele há um bom tempo. Vocês já conhecem ele já há algum tempo. Então, vocês que são maduros na fé, nunca esqueçam que no momento de crise, você já teve caminhada com Deus antes. Lembrem-se da caminhada que vocês já tiveram em momentos de crise. E aqui é uma coisa, nós vamos ver em alguma aplicação aqui já já, que uma das coisas que nós sempre temos que lembrar, principalmente aqueles que já tem anos na fé, é que muitas vezes na nossa caminhada a gente vai ver a mesma coisa se repetindo. Às vezes a gente vai ver as mesmas crises acontecendo. E um dos meios de graça que Deus nos deu foi olhar para trás e olhar a caminhada e perceber que nós passamos por certas coisas já desse tipo. E perceber que não é a primeira vez que a gente vai passar por certas crises. Perceber que já tem batalhas que a gente já conhece os campos. Já tem momentos de quebrantamento diante de Deus que a gente já passou e a gente sabe que vai ter que passar de novo. Então, João está lembrando a esses irmãos maduros na fé que eles não nasceram naquela crise. Eles já têm um tempo e eles vão ter um papel enorme na igreja em crise. Por quê? Porque eles já passaram. Eles não nasceram em 2020. Eles não nasceram em 2021. Eles não nasceram em 2000. Eles já têm um tempo ali. E eles são responsáveis para lembrar aquele que é desde o princípio para aqueles que estão passando em crises atuais. Nós vamos ver isso já já. Mas observe que irmãos maduros na fé conhecem o pai com a diferença. o toque da experiência. E aí ele vai falar aqui para o outro subgrupo. Primeiro ele falou para a igreja. Agora ele falou para os pais. Agora ele vai falar para um outro grupo dentro da igreja que é os novos na fé ou aquelas pessoas que estão ainda crescendo na fé. Uma das coisas que ele diz aqui é jovens eu vos escrevo escrevo porque tem desvencido o maligno. aí ele vai falar a mesma coisa no versículo 14c jovens eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Uma das coisas que João lembra então a eles aqui é a seguinte vida cristã é uma guerra já vencida. Vida cristã é uma guerra já vencida. portanto as nossas batalhas são batalhas de alguém que sabe que na guerra final tudo já está vencido. E isso é uma coisa que aqueles que estão crescendo agora na fé e aqueles que estão na metade da sua caminhada vão demorar para aprender porque muitas vezes a gente pensa que vida cristã é sossego. Às vezes a gente acha no início que vida cristã é nos deixar sossegado naquilo que a gente sempre foi e agora a gente pode só fazer um adendo à nossa vida e o que João está lembrando para eles é e vocês eu não preciso falar isso para os já velhos na fé eles já sabem que a vida é uma batalha mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês nunca esqueçam vocês que estão entrando na fé nunca esqueçam que vocês estão no meio da caminhada deixa eu lembrar algo vida cristã é uma guerra e você já começa perdendo se você não souber disso se você não souber que você está numa batalha você baixa a guarda e João quer lembrar eles olha deixa eu lembrar uma coisa vida cristã é uma guerra mas nunca esqueçam é uma guerra já vencida você já venceste o maligno porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tem vencido o maligno algumas pessoas acham que o jovem ser forte aqui está falando da importância dos jovens numa igreja porque eles são fortes e tudo sim é possível ser essa ideia aqui mas eu entendo que João não está dizendo que os maduros na fé não são fortes eu entendo que João não precisa dizer que os maduros na fé são fortes parece que ele está atacando na necessidade de lembrança de cada grupo e aqui a maior necessidade de lembrança para esses jovens iniciais da fé vocês são fortes e aí ele faz uma conexão na palavra de Deus que parece que é a palavra de Deus que fortalece eles e é esse fortalecimento que faz com que eles tanto descubram que o maligno já está vencido como no verso 14 possam lutar contra o maligno sabendo que a batalha já está vencida então o que eu quero lembrar para vocês é que pessoas que estão iniciando na fé estão na metade da sua um pouco menos da metade da sua caminhada deixa eu dizer a vida é uma guerra a vida é uma guerra cheia de batalhas e se você não aprender isso você já começa fracassado dentro tá então vida cristã não é tão fácil vida de intimidade com o pai vai exigir esforço tá certo e aqui é o que João fala para esses três grupos vamos resumir então de todas as coisas que João faz aqui ele só fala duas coisas ele fala sobre perdão e conhecimento e isso tudo é igual a intimidade então o que ele fala para a igreja igreja lembrem-se da intimidade com o pai pais lembrem-se da caminhada jovens lembrem-se das batalhas de novo igreja lembrem-se lembrem-se da intimidade que vocês têm com o pai e dentro disso aos maduros na fé lembrem-se da caminhada e aqueles que estão ainda crescendo na fé estão no início da sua fé lembrem-se que a vida é uma batalha não esqueça de batalhar não esqueça de de aposir bater a poeira da roupa e levantar e dizer assim eu perdi ontem mas existem novas batalhas hoje e essas batalhas vão ser vencidas pelo sangue de jesus pela palavra que me fortalece então é isso que o jovem está fazendo intimidade caminhada e batalha é isso que vai que você tem que lembrar sobre uma vida autêntica uma vida autêntica é sobre intimidade uma vida autêntica é sobre construir experiência com deus e uma vida espiritual autêntica lembre sempre disso vai envolver batalhas ok agora antes da gente passar para as aplicações vamos agora ver do 15 ao 17 lembre-se lembre que eu disse que existe aqui um lembrete mas existe também um alerta e que alerta é esse o alerta está no verso 15 ao 17 que ele diz assim não amem o mundo nem o que nele há deixa eu só fazer aqui não amem o mundo nem o que nele há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele pois tudo o que há no mundo a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do pai mas do homem o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de de Deus permanece para sempre ok qual é o alerta aqui esse é o alerta cuidado com as paixões da impiedade incompatíveis com o amor do pai João João está dizendo algo muito profundo aqui ele está dizendo assim para a gente eu já dei um lembrete eu já dei um lembrete para vocês não foi? ok mas deixa agora eu dar um alerta existe algo que vai lutar profundamente ferozmente contra a busca de intimidade de vocês e esse algo se chama as paixões da intimidade que visam quebrar a tua intimidade com Deus te enfraquecer e te fazer esquecer quem você é tá? olha o que ele vai dizer existem paixões da impiedade que visam enfraquecer a tua intimidade com Deus enfraquecer as tuas você nas tuas batalhas e te fazer esquecer quem você é tá bom? o que é que visa quebrar a minha intimidade? aí ele vai chamar isso de cobiça da carne desejos pecaminosos em geral certo? é assim que eu vou interpretar essa parte segundo é a mesma coisa mas ele vai chamar de a cobiça dos olhos alguns acreditam que é cobiçar as coisas fora ou seja cobiça um carro cobiça mas pra mim isso é interno também tá? então o que eu vejo aqui é que João está focando primeiro em desejos pecaminosos em gerais e esses desejos eles são incompatíveis com a intimidade com Deus por isso que ele quebra intimidade segundo desejos pecaminosos e os olhos são usados nas escrituras quando estão relacionados a desejos pecaminosos com desejos que corrompem o coração com buscas que corrompem o coração então aqui a ideia de João é existem desejos que quebram a tua intimidade existem desejos que te corrompem e existem estruturas na tua mente que vão criar uma certa pretensão e vão te deixar orgulhoso cheio de alta confiança ele vai chamar isso de ostentação dos bens a ostentação dos bens te faz esquecer quem você é os desejos pecaminosos que te corrompem te enfraquecem nas batalhas e os desejos pecaminosos em geral quebra a tua intimidade é justamente um alerta contra tudo aquilo que vai fazer com que você esqueça o que ele acabou de te lembrar coisas que vão aparecer na tua caminhada olha irmãos ser sincero aqui com você a pergunta não é tanto que é pecado ou não tá a gente não pode tratar o pecado como o foco o nosso foco é a intimidade com Deus e a nossa pergunta é seja muito sincero com você o que é que tem quebrado a tua intimidade com Deus o que é que tem corrompido enfraquecido teu coração o que é que tem causado em você uma espécie de autoconfiança a ponto de você achar que a estrutura orgulhosa do mundo é melhor do que a estrutura do evangelho que foi dada a você pela graça o que é veja bem João tá dizendo assim deixa eu dar um alerta pra vocês existe algo que vai querer quebrar a intimidade de vocês com Deus e se você não lutar contra eles eles vão te consumir portanto vida cristã irmãos quando não é lutada já é perdida é por isso que João está nos lembrando algo profundo aqui cuidado com as paixões da impiedade incompatíveis com o amor do pai porque elas corrompem a tua força elas quebram a tua intimidade enfraquecem a tua intimidade e ao fazer essas duas coisas geram em você uma nova estrutura orgulhosa de autoconfiança soberania ilusória tudo na tua mente pra que você viva uma vida independente de Deus achando que você pode viver uma vida independente de Deus tá bom é isso que João está nos lembrando aqui vamos então aqui irmãos para algumas aliás aí ele termina no verso 17 o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece pra sempre a maneira de João é lutem contra isso lembrando entregando a sua vida por coisas de valor eterno veja o que ele diz lute entregando a sua vida por coisas de valores eternos essas coisas passam essas coisas ficam pra trás mas a palavra de Deus ela permanece vamos agora aqui pra algumas aplicações vamos aqui pra algumas lições daquilo que a gente aprendeu e aí a gente termina certo a primeira lição cuidado com a sua amnésia espiritual cuidado pra não esquecer quem você é durante essas crises de pandemia irmãos durante essas crises que nós vamos vivendo crise de espiritualidade você não pode esquecer quem você é quem você é em Deus os seus pecados estão perdoados você pode ter intimidade com Deus então não esqueça disso porque as crises vão fazer com que você esqueça quem você é e você esquecendo quem você é você vai esquecer quais são os teus compromissos quais são os teus privilégios qual é o teu chamado qual é a tua vocação você vai olhar pra tua família e você vai olhar como alguém que não sabe quem você é você vai prejudicar a sua família você vai prejudicar a sua esposa se você não saber quem é você em Cristo você vai prejudicar os seus filhos entenda quando um crente esquece quem ele é ele corrompe a comunidade portanto cuidado com as crises de amnésia espiritual porque elas vão fazer com que você perca todas as batalhas que você for encontrar portanto comece lutando contra as tuas crises fortificando as tuas convicções de quem Deus te tornou de quem você é do que a graça fez no teu coração tá bom lembre sempre disso pare um pouquinho de pensar no que você deve fazer lembre-se do que Deus fez e quem você é em Cristo e fortifique as tuas convicções nesse tempo de crise fortifique as convicções dos seus filhos fortifique a convicção da sua esposa fortifique a convicção da sua família não deixemos com que os furacões nos façam esquecer quem nós somos em Cristo tá certo segunda lição aqui e aqui eu vou falar os mais velhos na fé talvez com certeza muitos irmãos que poderiam ser os meus pais e o que eu gostaria de dizer pra vocês tem eu me converti com nove anos tem vinte anos mais ou menos de fé e intensos na fé assim em termos de estar no meio de igreja e tudo deixa eu dizer pra vocês nunca esqueça que você sempre vai ser um exemplo um exemplo ou de uma fé autêntica ou de uma fé mentirosa e isso vai ter um impacto profundo nas pessoas que estão ao teu redor que estão iniciando agora na fé tá e essencialmente as pessoas de dentro da tua casa porque a gente pode se passar fora mas dentro de casa é onde a prova de que somos verdadeiros exemplos ou não aparece e nunca esqueça você pode causar um impacto profundamente negativo nos teus filhos ou você pode causar um impacto profundamente que marque eles pra vida inteira positivamente com relação a Deus não é que a fé do filho vai depender da sua fé pode existir pais crentes que vão enfrentar lutas com seus filhos descrentes esse não é o ponto o ponto é que quando a gente esquece que a maneira que a gente trata a nossa esposa a maneira que a gente trata as pessoas ao redor tudo isso vai gerar um impacto profundo nas pessoas que estão iniciando a fé nas pessoas que estão no meio da caminhada nas pessoas que estão lutando ali as suas batalhas iniciais aí deixa eu te lembrar uma coisa nunca esqueça que você já viveu um tempo com Deus nunca esqueça que já teve batalhas que você já lutou nunca esqueça que você não nasceu agora lembrem-se no seu tempo de crise que pode vai existir o tempo de crise que a vida espiritual tem crises dependente da faixa etária espiritual mas lembre-se não são as suas primeiras batalhas e também lembre-se que você é um exemplo para aqueles que estão lutando nas batalhas iniciais então se você é um pai hoje eu falo aqui na posição de um filho eu sei o impacto o impacto que pais crentes pode ter dentro do coração de um filho e o meu desejo é que a gente nunca esqueça disso que nós nunca deixamos de ser exemplos a questão é se vamos ser positivos ou não em relação a eles terceira coisa terceira coisa irmãos existe uma importância profunda na comunidade você percebe que João diz assim aos maduros na fé vocês já caminham já há um tempo jovens lutem as suas batalhas quando a gente está em comunidade nós vamos lutar diferentes batalhas nas nossas diferentes etapas de vida cristã existem batalhas claro vai existir no padrão é sempre uma batalha por intimidade é sempre uma batalha contra os nossos desejos é sempre uma batalha mas cada um vai ter suas especificidades que quando nós estamos em comunidade a gente luta bem a melhor batalha contra os teus pecados sabe qual é a melhor batalha? a batalha que é lutada junto então nunca esqueça uma batalha guerreada bem é uma batalha guerreada dentro da comunidade eu estou perto de pessoas eu estou perto de pessoas que vão me ajudar a lutar as primeiras batalhas a lutar as batalhas do meio a lutar algumas batalhas de alguém que já está no final da caminhada tanto da vida como da vida cristã e descobre que já já se encontrará com o Senhor e ela sabe olha eu sei que eu tenho que dizer para os mais jovens eu sei o que eu tenho que dizer para as pessoas que estão iniciando agora o seu papel não é disputar com mais jovens o seu papel não é disputar com pessoas imaturas ou julgar é ensiná-los então existe uma importância profunda na comunidade e se você não quer a comunidade você não quer lutar suas batalhas direito então deixe de se enganar alguém que quer lutar a batalha da vida cristã entende que a comunidade é central na sua vida quarto existem os inimigos da intimidade e os inimigos da intimidade eles não moram tão fora de nós os inimigos da intimidade o inimigo da intimidade mora dentro de nós nós mesmos existe um inimigo dentro de nós que vai querer matar minar enfraquecer a nossa intimidade com o Pai e esses inimigos podem vir de várias formas mas o que eu quero dizer aqui nessa quarta aplicação é você pode botar desculpa em várias coisas tá nós podemos ser aquele tipo de gente dizer assim cara o dia hoje foi corrido hoje não tem um clima de de ter intimidade com o Pai porque acho que choveu hoje e a gente faz com aquelas desculpas e a gente começa assim e tal ah não mas foi fulano que foi ciclano que mas foi a gente pode querer botar várias desculpas externas mas no final o nosso maior inimigo somos nós mesmos nós mesmos estamos em guerra e aí é o nosso quinto ponto batalhe por intimidade com Deus mas batalhe sabendo que essa intimidade não é pra conquistar intimidade é pra desfrutar da intimidade e aqui mora um ponto vida cristã é mais desfrutar do que conquistar mas o desfrutar vai envolver batalhas não pra conquista mas pra desfrute então entenda que existem inimigos internos da intimidade com Deus e esses inimigos eles vão ter que ser lutar você vai ter que lutar contra eles você vai ter que lutar contra eles por intimidade esqueça não é fácil se você não quer lutar não fique se queixando por não ter vida de intimidade com Deus e por último por último existe algo que ele fala pros jovens aqui e tenho certeza que ele não precisa lembrar isso pros mais velhos na fé e o que é? é no verso 14 quando ele diz assim eu vou até abrir aqui porque isso é importante verso 14 não adianta de nada jovens eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós o John Stott apesar de não seguir muito as ideias dele aqui mas ele dá um ponto interessante ele diz ser forte aqui parece estar ligado com a palavra de Deus que permanece em nós e aqui eu entendo que se você quer fortalecer a tua intimidade com Deus esse último ponto aliás se você quer lutar as tuas batalhas seja fortalecido por intimidade com Deus se existe algo que nos fortalece irmãos pra levantar o dia e lutar é intimidade com Deus e essa intimidade não vem por sermos santarrões essa intimidade vem na consciência de alguém que é pecador mas tem os seus pecados perdoados é alguém que não merece fechar os olhos e falar com Deus mas sabe que em Cristo por causa de Cristo por causa dos pecados perdoados ele pode se direcionar a Deus não como um Deus distante mas como um dos termos mais profundos que um cristão pode falar ele pode dizer aba pai ele pode ter intimidade é pela intimidade que somos fortalecidos você está fraco se fortaleça em Deus se fortaleça na intimidade com Deus orando a Deus cantando hinos a Deus orando a palavra se alegrando com irmãos mandando mensagem pra irmãos se fortaleça amém esse é o nosso lembrete e esse é o nosso alerta desta manhã que Deus abençoe a sua vida Senhor aplica essas verdades em nosso coração não nos deixe esquecer Senhor desses lembretes e desse alerta é o que nós pedimos Senhor com o coração compungido de que nós precisamos sempre lembrar quem nós somos em Ti e os inimigos que vão querer que esqueçamos disso não nos deixe Senhor viver em amnésia espiritual mas nos ensina quem nós somos em Ti para desfrutarmos da intimidade contigo ao passo que possamos lutar nossas batalhas com com intrepidez e convicção de que elas já foram vencidas na cruz do Calvário por Jesus o nosso Senhor em nome de Jesus amém amém irmãos bem terminamos aqui o nosso esperar os irmãos aí se manifestarem no chat eu sei que tem um lance de um delay né olha quem está aqui rapaz bom dia mas olha quem está aqui o irmão pastor Evandro Júnior missionário meu um amado irmão de longa data de longa data acompanhado desde olha de Portugal Braga um abraço meu amigo pastor Guilherme o pastor Evandro Júnior foi o meu professor já você teve uma ideia tive uma matéria com ele ó muito tempo um impacto muito grande pastor Romulo obrigado pastor amém amém começar o dia assim mamãe Mano Cileuda bom José bom Felipe amém meus queridos que bom que bom que a palavra de Deus chegue no nosso coração em dias como esse tá certo que você possa ser fortalecido mamãe Rafa amém mãe Kelly eu e Braim estamos mandando um abraço para o senhor e para a igreja amém mãe Kelly família abençoada que mora no nosso coração amém meus irmãos ele irmão é Nilson entregar a vida para as coisas que tem valor eterno Jesus Cristo e o reino de Deus amém isso mesmo isso mesmo isso irmão Nilson é a batalha que vale a pena ser lutada por mais que o nosso coração muitas vezes diga o contrário meus queridos irmãos irmã Simone irmão Hercules família amada viu irmãos aqui são irmãos que me tratam com muito carinho obrigado pastor amém irmã Denise irmã Jéssica que Deus abençoe a vida de vocês irmãos eu vou estar disponibilizando os slides no grupo lá se os irmãos quiserem ir para estudar mais tarde para estar meditando com a família cada ponto desse para ser lembrado tá certo bem agora é a hora do lanche né para IBGS é a hora que a gente come aleatoriamente várias coisas assim de uma forma bem alegre feliz mas não vamos ter o lanche hoje vamos todos apenas desfrutar da comunhão no nosso próprio lar certo irmãos é isso meus queridos um abraço a todos não esqueçam de desenvolver aí a oração mútua pelos irmãos que estão necessitando não esqueça também irmãos a da questão das ofertas tá bom eu vou colocar um vídeo lá no grupo sobre essas questões irmã Lucila obrigado pastor que Deus te abençoe amém minha irmã que Deus abençoe suas vidas e não esqueçam de pensar na comunidade durante esse tempo tá bom lembre-se da comunidade façam com que a saudade pela igreja se torne uma saudade que cuida de longe tá bom irmão Jefferson meu querido irmão amém olha a Ana Kelly perguntando assim alguém quer cuscuz cuscuz abençoar não faço negócio desse não mas tem uma coisa que me enfraquece é cuscuz tá cuscuz com ovo pelo amor de Deus eu já tava num café aqui mas a fruta mó pai a irmã oferece o cuscuz mas a minha comida na IBGS ela é toda zero é porque a Samira e o Anderson eles cuidam tão bem de mim que eles me entregam várias coisas aí bastante saudáveis amém Deus abençoe tenha um bom dia que Deus cuide cada vez mais que Deus fortaleça mais o coração de cada um tá certo Deus abençoe saudades irmã Monique Deus abençoe vocês tchau meus irmãos